Fala leitor, tudo bem? Hoje eu tô super animado pra levar você a um dos meus lugares favoritos em Los Angeles, a The Last Book Store. Essa foi a livraria mais legal que eu já fui. Se você é apaixonado por livros, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te mostrar cada detalhe que tem lá. E ó, a The Last Book Store não é apenas uma livraria, ela é um ponto turístico que se você for pra Los Angeles, você precisa conhecer. Eu achei que eu faria uma visita simples, de poucos minutos, mas acabei passando horas nesse lugar. Mas ó, se você não me conhece, eu me chamo Rafael e eu ensino você a ler de dois a três livros por mês, com foco, absorção e técnica, pra você colocar em prática tudo aquilo que você lê. Tudo isso de um jeito prazeroso. Então já se inscreve no meu canal pra você não perder nenhum conteúdo e ative o sininho, assim o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo aqui no canal. E se você gosta de livro, se você é um leitor aí que curte essa parada, assim como eu, deixa o joinha aí no vídeo, pra que mais vídeos meus cheguem pra você e esse vídeo aqui se espalhe. E ó, se você quer aprimorar as suas técnicas de leitura ou criar o hábito de ler, você sente que quando você lê você abandona o livro rapidamente, não consegue se concentrar, sente sono, memoriza nada e muito menos coloque em prática o que você lê. Aqui embaixo tem um link no meu treinamento, que começa agora dia 16, o maior treinamento de leitura da internet, você não pode ficar de fora. Então toca nele, faça sua inscrição, baixa sua apostila e vem pra dentro, porque nunca eu entreguei um conteúdo tão bom como estará lá. Você não tem ideia do que te espera nesse treinamento. Só toca aqui embaixo, é gratuito, se cadastra. Gente, a The Last Bookstore é a maior loja de livros e discos usados e novos da Califórnia. Ela foi fundada em 2005 e ocupa um espaço peculiar, um edifício centenário lá no centro, que abrigava uma agência bancária. E eu posso dizer que esse lugar é um exemplo de autenticidade. Ela fica bem no centro de Los Angeles. Não é nada refinado, não é nada tecnológico, não é nada forçado, mas tudo que um aficionado por livros quer, tudo que uma pessoa que gosta de cultura quer, tem lá. E essa simplicidade é justamente o segredo pra essa conexão com o público. O ambiente tem mais de 2 mil metros quadrados, 250 mil títulos, tem uma loja de discos, uma loja de quadrinhos, 5 estudos de arte e um pequeno café. E tem várias potronas bem distribuídas nos 3 andares da loja. As prateleiras são bem sinalizadas, tem um balcão de informações, tem uma equipe sempre circulando pra te dar assistência. Inclusive lá eu notei que tem mais de 10 departamentos de livros. Até vou mostrar pra você algumas imagens daqui a pouco, pra você ver a quantidade de livros que tem lá. Essa aqui é a entrada da livraria, ó. Não tiver que tapar nas costas, ajuda a ser, tá bacana. Tem livro no teto e são livros de verdade, viu? Eles colaram livro por livro. E você nota que toda livraria é rodeada por decoração. Então às vezes eu ia no cantinho da livraria e eu via que tinha coisas ali que eles pensaram justamente pra gerar essa imersão. E esse daí, ó, é o setor de livros raros. Sério, é um verdadeiro achado. Você pode encontrar edições raras, clássico e muitos outros livros a preços ótimos. Tem inclusive alguns livros lá que são usados, mas assim, tá novinho o livro, só que é um preço super em conta. Então se você tá acostumado a ler em inglês, vale muito a pena. Uma das áreas que eu visitei foi o setor de livros de não-ficção. Olha alguns livros que eu achei por lá. Meio inglês não é muito bom, mas eu arrisquei dar uma lida no livro do Jordan Peterson, A Lenda Ordem, e vou mostrar pra vocês o videozinho aqui de eu ler em uma das poltronas lá que tem na livraria. E dentro da livraria, possui várias poltronas pra você ler mesmo. Tanto no térreo, como no andar de cima. Tinha até fila pra você sentar pra ler. Em alguns momentos eu queria gravar um videozinho lá lendo, não consegui. Eu fui no domingo, talvez seja por isso. E a grande maioria dos livros que tem lá são livros de ficção. Então se você gosta de livros de história, romances, você vai achar muita coisa por lá. Cada canto que você vai é um lugar instagramável. Então prepara aí, vai com o celular com bastante bateria, que você vai tirar bastante foto. Olha essa foto que eu tirei na escada. Massa, né? Indo o dia de semana, com certeza, vai estar mais vazio. E aí dá pra você tirar ainda mais fotos. Mas deu pra explorar ela inteira. Quando você vai pro andar de cima, você se depara com esse cenário. Parece uma cena de Harry Potter, né? Ali dentro dos cômodos de Hogwarts. E essa é a vista de cima. Olha que máximo. Esse local é legal pra você explorar toda a planta de baixo da livraria. E até bater algumas fotos legais como eu bati. Fico até imaginando, gente, como que seria a experiência de fazer um clube do livro nesse lugar. Imagina que massa. Você pegar aí aquelas poltronas, colocar uma roda ali numa galera e ler um livro. E aí tem o Ginger Room, que você se depara com uma excelente seleção de quadrinhos. Incluindo edições raras e colecionáveis. Além de uma variedade de vinis, pra quem gosta de música. Cara, a livraria inteira, ela é um paraíso pra quem gosta de colecionar coisas. O segundo lugar que eu mais gostei foi esse túnel de livros. Cara, olha isso. Você pode tanto tirar uma foto por fora, como por dentro. E fica uma fila bem pequena ali pra tirar foto, só que vale super a pena. Olha só como ficaram essas fotos. E no andar de cima, você também tem espaços pra ler. E até pra dormir, se precisar. Tirar um cochilo ali depois da leitura. Isso é o grande diferencial dessa livraria. Eu percebi que tem muitas microzonas em diversos ambientes. Seja um túnel, uma janela de livros, ou uma sala dentro de um cofre. Então a loja, assim, é um convite pra você, cada momento, descobrir um cômodo novo. Tirar bastante foto e até mesmo ler um livro. Tudo com uma boa dose de excentricidade. E funciona pra todas as idades, tá? Enquanto as crianças se divertem pelos labirintos de livros, os adultos podem fazer suas buscas pro clássico, os lançamentos. Agora, o que eu mais gostei foi essa janela de livros. Eu tirei foto, gravei anúncio, até atualizei a foto do meu perfil no Instagram. Coloca aí, editor. Essa foto agora é o perfil do meu Instagram. E é muito massa, cara. Assim, é um lugar que realmente valeu muito a pena. Agora, você deve estar se perguntando assim, Rafael, e o valor dos livros? Quanto que custa? Eu gravei na loja um vídeo com o preço de alguns livros. Se liga só. Ó, eu separei aqui alguns livros que eu sei que vocês conhecem, só pra vocês compararem o preço, ó. O Elon Musk tá saindo 35 dólares. Davi Golias, 9 dólares. A única coisa... 5 dólares ou 24 dólares? Eu não ia ver aí. 24. 24. Essencialismo, também 24 dólares. É. O Stuart de Ligaro, 12 dólares. Olha só o que eu achei aqui, ó. A gente vai ler ele em breve, hein, no Clube do Livro. Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Tá saindo 5 dólares. Esse é o Tony Roarkins, ó. 30 dólares. Uau. É mais caro. Mas comparando com o Brasil, tá mais barato que todos, né? Porque no Brasil hoje não tem livro abaixo de 30 reais, por exemplo. Então aqui é como se fosse, né, dólar, 30 dólares, 30 reais. Galera, e aqui tem muito livro, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Muito, muito. Tem livro de negócio, tem livro clássico, tem drama, tem livro de terror, tem tudo. Muito, muito legal. E aí, qual livro você ficou com vontade de comprar, hein? Comenta aqui. E aí, curtiu? Então deixa o like e se inscreva pra você aprender a ler de 2 a 3 livros todo mês com foco e absorção e coloca aqui nos comentários o que você achou dessa livraria, se você ficou com vontade de conhecê-la. Não se esquece, se for pra Los Angeles, você tem que visitar. Até a próxima. Valeu. E aí, pessoal.